Salve galera, salve a todos que curtem e colecionam os carrinhos da Hot Wheels. Galera, passando aqui hoje para mostrar para vocês mais 4 Minis aí, que algumas eu tenho já há algum tempo, outras consegui agora há algum tempo, que é uma caminhonete específica aqui e tem o logo ou alguma propaganda da Munize, digamos assim, mas são um carrinho bem legal, espero que vocês gostem. Bom galera, o primeiro aqui, esse Dodge Charger 500, 69 Dodge Charger 500, um carrinho bem bacana pessoal, gosto demais esse carrinho aqui. Bem legal né, resolvi fazer um captado aqui dos que eu tenho e apresentar para vocês aí, eu gosto muito da Munize, acho bem legal, sempre tem esse tom de amarelo né, a marca dos olhos lá, então o primeiro é esse Dodge Charger 500 aqui, esse aqui é um carrinho da Muscalmonia, Hot Wheels, cartela longa, bem bacana, um carrinho lançado em, não sei se dá para pegar aqui, dois mil e quinze, 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 melhor galera, esse foi o primeiro. interior dele todo amarelo, preto bem bonito mesmo, ta bacana esse carrinho ta lindo vamos pro próximo, segundo aqui ó, esse 2010 Roystock Camaro, esse espécie de aerofone aqui bem puxado pra trás, eu gosto bastante também, bem legal, aqui atrás tem uma espécie de paraquedas atrás, fica bem na traseira dele ali, bem legal né galera, esse cinza dele ficou show de bola, em cima dele aqui, essa parte, essa saia preta embaixo dele, bem bacana, essa rodagem amarela ficou bem legal também né galera, pois quero que vocês falem no comentário qual que vocês achou mais legal, mais da hora mesmo, deixa no comentário lá pra gente lá, eu falei a frente dele, perfeito, beleza galera, o próximo aqui, essa caminhonete, essa custom 56 Ford Truck, essa aqui é da HW Hot Squad, galera essa caminhonete é linda né, caminhonete bem procurada nesse 2019, o pessoal correu bastante atrás dela, também acabei conseguindo aqui no chá, bem legal né, o interior dela, vermelho, esse assoalho dela é vermelho, fica bem, bem bacana beleza galera, essa aqui, essa aqui, essa aqui saiu 2000, cartela marca 2018, mas eu comprei agora há pouco tempo, a peça essa aqui eu tenho há pouco tempo, vamos lá pro próximo né, e nela, e nela que também, até esqueci de, de mostrar, e nela, e nela fica esse, ali tem um simbolozinho aqui ó, dá pra ver, simbolozinho da Munais, ela não é bem caracterizada da Munais, mas dá pra considerar né galera, tem alguma participação aí né, pra ter aqueles olhinhos ali, aqui, esse preto fosso dela, muito show de bola né galera, vamos lá pro último né, pessoal, o último é esse, Luxe Rolagen Café Race, esse tá bem estilizado demais né, esse tá bem bacana né, tem um bom ali no, velho folha dele ali, em cima, esse detalhe amarelo, esses escapamentos, dá pra ver o motor, escapamento lá atrás, certinho galera, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, gostaria de agradecer a todos aí, que acompanham os vídeos do canal, do Automins Brasil, e mandar um abraço pra todo mundo aí, e galera se inscreve no canal lá, deixe seu comentário, vê lá qual que vocês gostaram, qual vocês gostaram mais aí, desses quatro que eu apresentei hoje, e é isso aí pessoal, um abraço pra todo mundo, e todos com Deus, até o próximo. E aí E aí E aí